Olha, o vô tá de parabéns, comeu uma pratada maravilhosa, manda um abraço aqui pro doutor, eu vou avisar o doutor, eu vou falar assim ó, o vô comeu uma pratada boa e só vai tomar uma cervejinha mais tarde, olha que benção, tô feliz, você me deixa mais contente ainda, manda um abraço pro doutor aqui ó, fala assim ó doutor, eu almocei muito bem, fala aqui pra ele, tá aqui tá, doutor Leandro Rubio da Estar Bem, doutor Leandro, aqui está o vovô Alérgio, olha, almocei muito bem, uma boa quantia, eu agradeço ao senhor, tá todo mundo preocupado com o senhor, manda um abraço pra ele agora, manda um abraço, manda um abração pra ele, então, e um abração ao doutor Leandro, é, nosso amigão, nosso amigão da Estar Bem, doutor Leandro, vovô, manda um abração ao doutor Leandro também, fala pra ele, quando você vai vir almoçar aqui, que você falou, falou, falou e não veio? É, coitado. Hã? Fim de ano é difícil, né? Ah, tá aliviando pra você aqui, doutor, mas a gente aguarda, a gente espera aqui.